A gente abre esta edição para falar da polêmica envolvendo o transporte público de Arassatuba. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou que a Prefeitura faça correções no edital que vai escolher uma empresa para administrar o transporte coletivo na cidade. A repórter Michele Bacilar está lá na Prefeitura e tem mais informações para a gente. Michele, bom dia para você. O que acontece a partir de agora? Bom dia, Jéssica. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Agora uma readequação vai ser feita para que o edital aí seja reavaliado e depois republicado nos próximos 15 dias. Por que republicado, né, Jéssica? Porque em julho o edital, esse edital aí para contratar uma nova prestadora do serviço pelos próximos 10 anos já havia sido publicado, mas foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado porque alguns pontos não estavam claros aí para as empresas interessadas em participar dessa concorrência. Sobre esse assunto eu converso com o Fábio Leite, que é secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Arassatuba. Bom dia, Fábio. Fala para a gente, né, quais foram as orientações do Tribunal de Contas e o que vai ser feito agora? Bom dia. Na verdade, o edital, alguns itens do edital que foram objeto da representação por duas empresas, foram sete itens que foram objeto dessa representação. Três desses itens o Tribunal recomendou para que nós alterássemos, para que nós pudéssemos aproveitar ainda esse mesmo processo licitatório. Então, isso nós estamos fazendo, a nossa equipe técnica está reajustando esse edital. Esses três itens, um é em relação à capacidade técnica operacional da empresa, que vier a vencer o certame. O que seria isso? Nós estamos exigindo alguns atestados para que a empresa comprove que ela tenha capacidade de prestar o serviço da forma como está no edital. O outro item é um item simples, que as empresas de pequeno porte, elas têm, de acordo com a lei 123-2006, ela tem uma preferência no caso de empate. Apesar disso estar implícito no edital, o Tribunal recomendou que nós deixássemos isso de uma maneira mais clara. E o terceiro item é quanto ao reajuste anual. Isso, a equipe técnica está em estudos e nós ainda não temos uma definição. Depois de publicado, tem um processo burocrático. Exatamente. Então, após toda essa verificação e essas alterações, nós somos obrigados a republicar o edital. Ele vai ficar republicado por mais 30 dias, para que as empresas também possam se adequar a participar. E aí vai ser marcada uma data para a abertura desses envelopes. E nós esperamos que compareçam várias empresas. Nós convidamos mais de 40 empresas, nós cotamos com mais de 40 empresas do Estado de São Paulo. Tenho informações de que algumas empresas, inclusive, vieram fazer a visita técnica para a realização do serviço. Então, nós estamos muito otimistas. Ok, Fábio, muito obrigada pelas informações. Vence aí a empresa que apresentar o menor valor aí para o usuário, né? Só lembrando, Jéssica, para finalizar, que atualmente o serviço é prestado pela Transportes Urbanos Arassatuba, que é a única prestadora do serviço há mais de 40 anos. Por isso que os usuários estão na expectativa de que essa nova empresa traga melhorias, já que ela vai ficar com a gente aí pelos próximos 10 anos. É com você. É uma novela e a gente continua acompanhando todos esses capítulos. Obrigada, Michele.